Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo. Gente, domingo pede o quê? Feijoada! Vou fazer uma feijoada hoje, porque os pedreiros, eles ficaram de vir fazer serviço aqui hoje, né? Porque eles querem terminar logo, porque eles têm outro serviço em outra casa pra fazer. Então, eles vêm pra cá, então eu quis fazer um agrado pra eles, fazer um almocinho bem legal, bem gostosinho, e eles amam feijoada. Ficaram super animados quando eles querem fazer. Então, é isso, meus amores! Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta de vídeo assim, cozinhando, deixa aí o teu gostei, que ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve se não for inscrito. E é isso! Me segue no Instagram também, né, menina? Te espero por lá, tá? Ontem deixei a pia no cabelo pra mudar um pouquinho. E é isso! Vem comigo! E é isso! 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 meus amores, dia seguinte por aqui ontem não consegui gravar muito pra vocês, gente, porque é super dentro, né, tava lá trabalhando e eu não quis ficar filmando muito, né, porque tava as esposas deles e também então assim, não quis ficar gravando muito mas hoje é outro dia segunda-feira, que Deus abençoe nosso dia, nossa semana agora, revolta a minha geladeira que está precisando, está bagunçada está desorganizada, está suzinha então vou limpar e vou compartilhar aqui com vocês o dia hoje está lindo o dia de sol, deu uma chuvinha na madrugada mas hoje, gente, que céu lindo azulzinho graças a Deus não tenho roupa pra lavar, ó tem umas roupas que eu lavei ontem ó, tá aqui pra recolher só que deu uma chuvinha e molhou elas, né então vou deixar mais um pouco aí no sol pra elas ficarem bem quentinhas, depois eu guardo e é isso, gente hoje não vou precisar fazer almoço porque sobrou, né, a feijoada de ontem sobrou couve, sobrou o arroz sobrou o feijão eu tô pensando em fazer com o franguinho que tem ali croquete de frango, sabe e se eu fizer eu gravo pra vocês, tá bom e é isso bora lá continuar esse vídeo bom, meus amores, ó, desocupei tudo geladeira, agora vou passar aqui a buchinha, aqui tem água é, detergente e um pinguinho só uma gotinha, uma gotinha de vinagre só, aí eu vou limpar tirei a gaveta das verduras aqui, ó, tem um sacão já de lixo caixa de bombom tá vazia as coisas aqui, né, que eu fui tirando é, água sanitária que acabou que tava por aqui também caixa de limpa fixa tá, botei tudo aí coloquei as coisas tudo aqui em cima, ó da pia aqui em cima da máquina também tem umas coisas e é isso, gente vou começar agora a limpeza tá, botei tudo aí mas eles já desapareceram e não let's get it down so we better stick together let's come whatever we're not coming home tonight we're living quick in the world gotta get it right now we only need the two of us together I need only you in this crazy world cause we got love love I need only you here with me Seguindo para mim, não se faça agora Você sabe que nos metemos por uma razão, mas você está tentando Seguindo para mim, não se faça agora Seguindo para mim, não se faça agora Bom, meus amores, a geladeira limpa e organizada Tudo ok por aqui Aqui está arroz que sobrou de ontem da feijoada Aqui está feijoada Aqui é um pouquinho de frango que eu fiz estrogonofe Antes de ontem E eu vou fazer hoje croquete De frango Acho que vou até gravar para vocês Olha o congelador está assim Nesse potinho aqui é o bombril Que eu já mostrei para vocês que eu boto aqui dentro Porque conserva Aqui está hambúrguer Aqui é cebola com coentro e pimentão congelado Aqui não sei o que é gente Deve ser alguma carne Aqui é gelo que eu faço para colocar na água dos pedreiros Além de mais gelo Aqui naquele potinho ali é carne também Aqui tem peito de frango Aqui é mais gelo para botar na água para eles E aqui tem uns frango Frango, 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 muito frango E é isso gente Por fora também Limpei Toda limpinha Agora é só ligar a tomada Vou encher as garfas de água Sabe quem busca? Vou encher as garfinhas de água Botar aqui E tudo aqui por aqui Uh! Bom amores, vou fazer agora o croquete Croquete De frango Isso aqui foi uma sobrinha de estrogonofe que eu fiz Ó! Eu vou né Dar uma esquentada E vou passar no Vou ver se eu consigo passar naquele processador manual Para triturar ele todinho Sabe? Eu vou fazer dessa forma Ai gente, subiu o cheiro Tá tão cheiroso É... Eu vou fazer dessa forma Porque sobrou dessa forma frango aqui Mas se eu fosse fazer Sem ser sobra de estrogonofe Eu ia fazer de outra forma, tá? Eu ia... É... Desfiar o frango Eu ia durar ele na cebola e no alho Eu ia ser outro processo Mas como eu tô com esse aqui prontinho Já temperado Eu vou só colocar mais um pouquinho de coentro E vou passar no... Vou ver se o triturador Ou triturador manual Tritura ele Se não triturar eu vou pro outro Pro elétrico Tá de espirrar, meu Deus Peguei aqui gente O triturador Vou botar tudo aqui dentro Vou começar a puxar aqui Pra ver se vai dar certo Tchau 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 Gente, coloquei o óleo aqui pra esquentar Vou começar a fazer as bolinhas Aqui eu tenho a farinha de rosca E aqui eu tenho a gema do ovo, tá? Aí eu vou primeiro passando aqui Depois passando na farinha de rosca Pra depois fritar Pai a galbra A galbra Pai a galbra Tchau Tchau Vem e o Vem e o Tchau Tchau Basta Beija Vem e Vem e Tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Abri um pra mostrar pra vocês Vou pegar um bolinho rosê Hum, delícia Vou colocar aqui, ó O congelador Deixa eu ver se eu consigo abrir como eu só Não, não vou conseguir, peraí Calma aí, gente Ó, vou colocar aqui assim Quando ele tiver congelado Eu coloco no saquinho E volto pro congelador novamente Gente, vou abrir aqui Meus amores, considera essas coisinhas que tá aqui pra lavar Porque foi o que eu fiz, agora é a receita, né Olha, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Olha isso, gente Tá um cheiro tão bom, gente Do queijo ralado Hum, que delícia, gente Vou pegar um bolinho rosê, peraí Ó, pega esse bolinho rosê aqui Mas você pode comer também com ketchup Mas eu vou experimentar com esse bolinho rosê Que eu amo Hum, gente, olha isso Hum, meu Deus Vocês gostaram de ter receita? Gente, tá muito bom Então é isso, meus amores Vamos encerrar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu like Deixa bastante like, tá bom Se inscreve aqui no canal Deixa seu comentário Que eu fico muito, muito, muito feliz com o comentário de vocês Tá bom E convida seus amigos pra vir e se inscrever aqui no canal Pra fazer parte da nossa família E fazer o nosso canalzinho crescer, tá bom Então a meta pra esse ano é chegar a 10 mil inscritos E eu conto com a ajuda de vocês, tá bom Só vou conseguir com a ajuda de vocês E já quero agradecer Se você ficou até o final desse vídeo Se você ficou até o final do vídeo Comenta, crocrete E é isso Tchau, tchau, meus amores Beijo e até o próximo vídeo Uh!